A palavra do Senhor vai nos dizer que chega o momento que o anjo do Senhor visita Jacó em sonho. E o anjo do Senhor fala pra Jacó que era chegado o momento de Jacó sair da casa de Labão, seu sogro, e voltar para o meio da sua parentela, porque o Senhor tinha promessas para cumprir na vida de Jacó. Jacó estava passando por uma fase difícil, um processo difícil na casa de Labão. Mas a visita daquele anjo, anunciando que Deus tinha uma promessa para cumprir na vida dele, estava finalizando aquele ciclo de dificuldade na vida de Jacó. Porque sozinho, Jacó não tinha como se libertar. Se não fosse o cumprimento da promessa de Deus na vida de Jacó, não tinha como ele se libertar daquela situação sozinho, pelas suas próprias forças. E enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me trazia a visão. Que tem alguém que não está conseguindo se libertar de um processo de casa de Labão. Tem alguém que não está conseguindo se libertar sozinho. Você já disse, Deus, como é que eu saio dessa situação? Como é que eu saio de dentro desse processo? Como é que eu me liberto disso, Deus? Foi assim que você falou aí do outro lado? Deus, eu preciso de libertação, preciso da tua mão para me tirar, para me arrancar dessa situação. E Deus manda falar para ti. Sou eu que falo diretamente contigo. E digo para ti que eu vou te arrancar dessa situação. Que eu vou te libertar desse processo. Porque é tempo de cumprimento de promessas. E quando chega o tempo do cumprimento da promessa, eu mesmo me responsabilizo, diz o Senhor, para te arrancar. Eu vejo alguém que vai ser arrancado de uma situação. Eu vejo alguém que vai ser liberto de um processo de casa de Labão. Eu não sei em qual área da tua vida tu está passando por esse processo de casa de Labão. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que é chegado o tempo do final desse processo em tua vida. É finalização de ciclo. Finalização de processo. Fim de fase difícil. Deus vai te libertar, te arrancar. E vai te conduzir a uma nova fase em tua vida. Dá glória a Deus aí do outro lado e declara. Esse processo de casa de Labão chegará ao fim em minha vida. Esse processo de casa de Labão chegará ao fim em minha vida. É chegado o fim. Isso aqui é resposta de Deus. Deus fala diretamente contigo. Você pediu uma resposta. E Deus manda dizer para ti. Se tu não consegue se libertar sozinho, eu te liberto. Se tu não consegue sair sozinho, eu te tiro. Mas você vai sair dessa condição. Porque vou eu te tirar. É resposta e confirmação de Deus para a tua vida hoje. Acontecerá. E não vai demorar. Deus te abençoe.